Enquanto esse caso se desdobra, o CNN 360 agradece, desde já, pelo respeito ao telespectador, a informação e, claro, também o compromisso com a própria emissora, que antes já havia sido assumido e foi honrado, mesmo diante desse novo incidente, ainda sem esclarecimentos, pelo futuro ministro da Justiça, o ministro Flávio Dino. Ele está com o Gustavo Uribe, que foi até o CCBB para entrevistá-lo, mesmo estando trabalhando desde as seis da manhã. Uribe, acho que você me ouve bem, está a par de todos os assuntos, já deixo o meu agradecimento e o meu abraço ao ministro e passo a palavra a você, para que você possa ouvi-lo e iniciar a entrevista. Muito obrigado, Dani. Ministro, gostaríamos de começar, então, com o assunto mais quente do dia. Como a Daniela Lima disse, foi encontrada uma mochila no setor hoteleiro norte, próximo a um debósito de gás. O senhor tem alguma informação de que realmente há algum artefato explosivo na mochila? E aproveito e emendo uma segunda pergunta. O senhor já tem informação de que aqueles manifestantes que estavam na frente do quartel general do Exército estão deixando a área? Meus cumprimentos a todos que nos acompanham. Nós temos agora esta ocorrência em andamento. É importante nós separarmos o que é a ocorrência efetivamente comprovada, extremamente grave, que foi a EFTA do final de semana. Estamos apurando a EFTA outra. Nós estamos vendo uma tentativa, infelizmente, de trazer o terrorismo político para o Brasil. E nós não vamos aceitar. As investigações estão em andamento. Pessoas foram presas, mais pessoas vão ser presas, de modo que nós temos muita firmeza em relação à EFTA ocorrência. Já há equipes lá fazendo a apuração e assim que houver o esclarecimento técnico, essas informações serão repassadas com total transparência. A mensagem principal é que as forças de segurança estão mobilizadas e, por isso, nós garantimos que nós teremos a posse presidencial como programado, com as pessoas participando. A democracia venceu, vai vencer e estamos vendo isso em relação à sua segunda pergunta, o acampamento. O acampamento está em fase final aqui em Brasília. Acabei de receber aqui no celular fotos, imagens, mostrando que, graças a Deus, houve uma compreensão da importância de nós termos a paz reestabelecida no Brasil e, nesse momento, o acampamento no Distrito Federal está sendo desativado e eu espero que essa desativação se estenda a todo o território nacional para que a lei seja cumprida no nosso país. Vou pegar daqui. Ministro, prazer falar com o senhor. Vou chamá-lo de governador ainda, já deixou o governo do Maranhão, mas ficou por lá por oito anos, então, até que tome posse. Vamos, Gil, governador, a gente está ouvindo o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino. Eu agradeço a sensibilidade e a tranquilidade na hora de falar. O senhor coloca um ponto, né? O senhor diz, há uma tentativa, e me parece que o senhor a enxerga como deliberada, de instaurar um clima de incerteza, de inquietude, né, em relação à posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Há um esforço da equipe como um todo, e o senhor na linha de frente, de passar certa tranquilidade, né, para que as pessoas tenham a tranquilidade de vir. Minha pergunta é, o senhor tem a segurança de que com as forças que estão à disposição e da forma como essas forças lidaram com incidentes, como o do dia 12, o dia da diplomação, em que houve uma demora de agir, né, de que é possível trazer um volume de 300 mil pessoas à Brasília sem que haja qualquer risco de intercorrência? Daniela, nós sabemos que, infelizmente, o terrorismo se vale também do terror psicológico. Então, há sim ameaça efetiva, houve com esse risco desse atentado à integridade física, ao patrimônio, mas há também essa dimensão psicológica. Então, nós não podemos, nesse momento, ter qualquer dúvida quanto à eficácia do que está sendo feito, uma vez que não houve a consumação de nenhuma dessas tentativas de ondas, houve prisões, mais prisões vão ocorrer, mais medidas vão ocorrer. Estamos com esse caso sendo esclarecido e nós temos a principal garantia, que é exatamente a presença das pessoas na esplanada. Haverá um perímetro de segurança muito rigoroso. Nós vimos que isso funcionou na diplomação em torno do TSE. Nós tivemos um evento posterior em outra parte da cidade. Eu tenho acompanhado toda a equipe. O governo do Distrito Federal está mobilizado em torno disso. Nós teremos milhares de agentes policiais, também das Forças Armadas. São vários perímetros em torno da esplanada, em torno da Praça dos Três Poderes, com várias revistas. Então, realmente, todas as providências técnicas, tecnológicas, de inteligência estão sendo tomadas. E eu reitero o convite cívico, porque o terrorismo psicológico deseja exatamente esvaziar a democracia. E a nossa atitude cívica, patriótica, é exatamente mostrar que a presença das forças institucionais de segurança é, sim, suficiente para garantir que a posse presidencial na esplanada, na Praça dos Três Poderes, possa ocorrer de acordo com a vontade da soberania popular e não haverá ninguém que vá emparedar a democracia brasileira. Ministro, sobre a posse, há alguma perspectiva do número de contingentes de policiais federais? Tinham dito 700, pode aumentar para 900? E o presidente eleito, Luiz Inácio Lada Silva, vai utilizar colete à prova de balas? Nós temos várias alternativas de planejamento que serão decididas no dia, à luz do contexto concreto. Nós temos uma avaliação permanente em relação a esse planejamento. Nós temos não só a Polícia Federal, mas também a Polícia Rodoviária Federal, as próprias Forças Armadas e com muita eficiência, muita presença, e eu quero agradecer ao governo do Distrito Federal. Então, nós estamos falando de milhares de policiais, não são centenas, são milhares de policiais que estarão em vários círculos ao redor dos locais em que ocorrerão os eventos. E esse número realmente pode ser ampliado de acordo com a necessidade. Nós temos também efetivos do GDF, do governo do Distrito Federal, que estão 100% à disposição, segundo o governador Ibanez. Então, nós podemos chegar até 8 mil policiais, se necessário for. Esse é o contingente disponível. E nós temos um planejamento e vamos utilizar de acordo com a evolução concreta das circunstâncias até o dia 1º. Colete à prova de balas para Lula? Essa decisão é muito pessoal e é no dia. Realmente, não há essa decisão. Há, sim, sempre essa possibilidade, mas não há uma decisão em relação a isso. Há decisões que há no sentido de reforço das forças institucionais e outras decisões serão tomadas no dia pela equipe que coordena a segurança e pelo próprio presidente Lula. Ministro, governador, aproveitando um pouco ainda a sua presença aqui, deixou trazer uma informação ao vivo do nosso time que está lá no local onde foi encontrada essa mochila. O hotel que estava na proximidade, onde a mochila foi deixada próxima ao depósito de gás desse hotel, ele foi esvaziado. Foram os funcionários do hotel quem acionaram a PM. E, neste momento, tem um robô, um robô do Esquadrão Antibombas, fazendo a inspeção do que está dentro da mochila. Eu vou insistir na questão do terror psicológico que o senhor trouxe, porque eu realmente vejo que há um esforço de incutir nas pessoas uma sensação de que não haverá segurança em Brasília. Eu gostaria, talvez, seja o caso de, em vez de falar do que teremos à disposição, do que já está sendo colocado à disposição. Já que, como o senhor disse, nós tivemos a tentativa mal sucedida no final de semana, glória a Deus, oxalá mal sucedida, porque poderia ter sido uma tragédia épica por conta de um, digamos, ato mais do que impensado e irresponsável. E, agora, esse incidente da mochila. Conta para a gente, senador, o quanto o senhor vem, o quanto foi crescendo o acionamento das instituições para que se tivesse robustez e uma cobertura sobre, de fato, diversas frentes aí para evitar que houvesse concretude nessa tentativa de instaurar um clima de medo em relação à posse? Existe um conceito na segurança pública que é o conceito da proporcionalidade. O uso da força do Estado é graduado de acordo com as contingências, de acordo com as necessidades. Ora, a partir desse conceito de uso proporcional da força, no momento em que, infelizmente, tenha ocorrido, ainda que de modo declinante, a resistência ao resultado legítimo das urnas, o uso da força foi aumentando. Então, nós temos, como disse, várias prisões já efetuadas, várias prisões por serem efetuadas, nós temos várias investigações em andamento que resultarão em novos pedidos de prisão, de crimes muito graves, cujas penas podem chegar até 30 anos, é muito importante dizer isso, porque há pessoas que acham que isto é algo corriqueiro, ou anedótico. Não, não é. Nós estamos falando de crimes gravíssimos, imprescritíveis, inafiançáveis, crimes que estão tipificados no Código Penal, na Lei do Terrorismo, e isso resultará. É importante que todas as famílias brasileiras que eventualmente tenham pessoas participando desses eventos, ou pensando que haja uma mensuração adequada das consequências desses atos, não só, como você disse, em vidas humanas, mas também no que se refere às consequências legais. Então, nós acreditamos muito no que foi graduado, como você disse, esse uso proporcional da força, e nós vamos continuar intensificando todas as providências. Agora, requeremos a proibição de porte de arma de fogo, salvo pelas forças de segurança. No Distrito Federal, durante agora, esse período da posse, que antecede e sucede imediatamente a posse, nós temos novos pedidos que estão em andamento, então, e as providências de policiamento ostensivo. Quem conhece Brasília sabe que nós estamos falando de um quadrilátero que vai ser completamente isolado desde a rodoviária até a Praça dos Três Poderes. Nós teremos gradis, teremos tapume, nós teremos várias correntes de policiais que serão ali colocadas, e nós teremos várias formas de revista ao longo dos eventos. Então, realmente, nesse quadrilátero da esplanada, nós temos a segurança, principalmente com a ampla participação popular, porque nós estamos falando de agrupamentos muito pequenos, extremistas, perigosos, mas que são pequenos grupos que não podem vencer, porque eles querem impor o medo. E nós não podemos conviver com o medo, porque o Brasil nunca aceitou isso e realmente, obviamente, não vai aceitar agora. Há um receio de atos de vandalismo também em outras cidades do país, como Rio de Janeiro, São Paulo, por exemplo. A Polícia Federal está fazendo uma fiscalização nesse sentido e deve haver também um policiamento ostensivo nessas duas cidades? Nós identificamos todas as infraestruturas críticas do país, isso para além do Distrito Federal. É claro que o foco principal é onde se realiza a posse presidencial e onde estão as delegações estrangeiras, mas há, sim, esse trabalho de inteligência policial, de inteligência de segurança pública, que se refere ao trabalho da Polícia Federal e, naturalmente, os Estados também têm as suas missões, seus próprios aparatos de segurança e eu vejo esse risco como menor, porque realmente o objetivo, Daniela e Uribe, é esse de criar um constrangimento ao país e, supostamente, por patriotas que querem, na verdade, manchar a imagem do nosso país perante o mundo. E, portanto, nós temos essa mobilização muito forte no Distrito Federal e, claro, que vamos acompanhar outras partes do país, mas com muita confiança nas instituições, muita confiança na segurança pública, nas Forças Armadas e muita confiança na cultura do povo brasileiro de ser pacifista, desejar paz, desejar o respeito ao próximo e vamos banir esses grupos que estão, infelizmente, querendo descumprir a lei, cometer crimes graves que nós não vamos, repito, admitir no nosso país a implantação do terrorismo psicológico, do terrorismo físico contra as instituições brasileiras. Uma pergunta muito rápida porque nosso tempo está acabando. A segurança do presidente da República será feita pela Polícia Federal ou pelo Gabinete de Segurança Institucional? Nesse primeiro momento vamos manter o trabalho da Polícia Federal e progressivamente o Gabinete de Segurança Institucional vai se integrando a esse trabalho já a partir da posse e aí nós teremos um momento de transição que deve durar uns seis meses até que haja essa definição institucional. Preciso agradecer o Gustavo Uribe primeiro pelo Serão e o nosso senador eleito futuro ministro da Justiça Flávio Dino muitíssimo obrigada governador é sempre um prazer falar com o senhor a gente acompanha o seu trabalho por aqui agora estou em Brasília eu flagrei o senhor com a concorrência outro dia agora vai ter que me levar para almoçar para me contar notícia até a próxima Tchau